Música Toninho Zubar, que trabalha, tá rolando, começa! Botafogo de Ribeirão Preto e Bragantino, é a Série C do Campeonato Brasileiro Gerley, cruzamento, Vitinho tentou o voleio, errou em bola o Vitinho E aí já veio o contra-ataque do Bragantino, hein? Olha o Wellington escapando aí, tem Bruno Oliveira pela direita, levou, bateu para o gol, espalmou Nené Que mandou para escanteio Arrancada do Wellington, poderia ter tocado para o Bruno, tinha o Everton aqui embaixo O Edno ajudando o sistema defensivo Wellington perdeu a bola, vem contra-ataque do Botafogo Se aproveitar, meu amigo, pode pintar o gol Vitinho cara a cara, pintou, bateu, demorou demais, foi travado Que bola do Moraes para o Vitinho, o torcedor parece não acreditar Uma oportunidade incrível, o Botafogo perde de abrir o placar no estádio Santa Cruz Olha a bola, Everton, a chance do Braga Saiu Nenéca para fazer a defesa, perdeu uma chance incrível o Bragantino Se a chance do Vitinho foi boa, essa do Everton não ficou para trás, uma chance clara Que jogada do Gerley, opa, se atrapalhou um pouquinho, seguiu no lance, bateu para o gol, mandou para fora Esse talento direto na criação do jogo O jogário começa a fluir, lá vem ele de novo Ronaldo, tocou para o Wesley, tem Edno ali pertinho, arriscou para o gol, mandou para fora Ele entrou em diabrado o Wesley em campo Partiu Wesley, para cima do Guilherme, levou para a linha de fundo, bateu, cruzado, direto para o gol, Renan Rocha pegou Eu achei que ele ia cruzar, ele mandou direto para o gol O jogo vai até os 49, o Wesley preparou, bateu, golaço Gol Gol Do Botafogo Wesley Um golaço Na pinta Júlio César Farias Termina o jogo do Estádio Santa Cruz